Rápido no ar oferece Fazenda Itapema Residenciais. Hoje em dia, cuidar bem da família é um grande desafio. E se existisse um lugar que desse uma enorme ajuda pra você? Fazenda Itapema Residenciais. Estava na hora de alguém cuidar de você. Nas últimas semanas circularam diversas informações referente a um posto de combustíveis na cidade de Limeira que estaria vendendo combustível com uma enorme quantidade de água. Pessoal, o combustível álcool do Kleber Leite é uma porcaria. É pura água. Coloquei no meu carro, o escapamento tá saindo água. Água é uma porcaria. Além disso, associaram também a imagem do proprietário do posto de combustíveis que estaria sendo agredido durante uma manifestação. Acontece que a gravação que a gente tá vendo agora, desse vídeo que tá circulando principalmente nas redes sociais, no WhatsApp, aconteceu em 2013, na época em que o Kleber Leite, também apresentador de televisão, ele trabalhava na rede família. Nós estamos agora no posto de combustíveis dele, mas pra mostrar de fato o que é verdadeiro nessa história. O fato da agressão é verdadeiro, tanto é que a imagem tá bastante clara, só que isso aconteceu há cinco anos. Há cinco anos atrás, em 2013, naquelas manifestações, vem pra rua, que começaram a agredir repórter, queimaram o carro do SBT, da Record, enfim, os black blocks, né, naquela época, e começaram a quebrar, naquele dia, a prefeitura. E eu fui até lá, pra fazer a matéria, e fui agredido lá. Isso em 2013, quer dizer, é uma coisa que eles resgataram de lá, pessoas maldosas, que querem prejudicar a imagem do Kleber Leite, também do posto, e fizeram isso. Fizeram também, colocaram que a gente tinha colocado água em combustível, é outra mentira, nós atendemos, nesses quatro, cinco dias aqui, mais de dez mil veículos. Pergunta se um voltou aqui, um, nenhum. Pergunta se nós tivemos alguma coisa, nada. É tudo fake news, tudo mentira, são pessoas, e hoje é o seguinte, as pessoas que, aproveitando o Rápido no Ar, pra dizer o seguinte, você não vai replicando aquilo que você não conhece, porque você pode responder criminalmente por isso. Hoje, existe o crime virtual, e muita gente que acaba replicando, acaba respondendo, aí ela fala, ah, mas eu ouvi falar, eu ouvi dizer. Se você ouviu falar e ouviu dizer e não tem certeza, não faça isso, porque você está correndo o risco de ser interpelado judicialmente por uma coisa que você ouviu falar e ouviu dizer. A questão daquele vídeo que circulou, em que uma mulher acaba dizendo que abasteceu no teu posto, e aí esse vídeo mostra a imagem do veículo acelerando, e saindo uma quantidade absurda de água. É, vou esclarecer isso também. Aquela mulher, ela tentou furar a fila, e nós não permitimos ela abastecer. E ela realmente cuspiu na cara do lavador aqui, que estava nos ajudando no dia. Ela, além disso, ela pegou e ameaçou dizendo que iria fazer e colocar na internet algo para nos prejudicar. E ela fez, inclusive naquele vídeo, se você prestar atenção no vídeo, você vai ver que primeiro não aparece a placa do carro. Ela tomou cuidado de não deixar aparecer a placa do carro. Segundo, ela não colocou o rosto dela. Ela não quis aparecer. Então, quer dizer que ela já se escondeu. E outra coisa, se você prestar atenção, tem uma mangueira, se você joga água dentro do escapamento e depois acelerar, automaticamente vai sair água, né? Não tem jeito. Então, foi uma montagem grotesca, só que as pessoas não entendem, não olham e começam a replicar. Então, é isso. Nós estamos aqui atendendo, como você pode ver, são dezenas e dezenas de carros. Nós atendemos aqui, nós atendemos com carinho, com dedicação. Você vê, nós trabalhamos, é minha esposa, o meu filho, nós trabalhamos em família há mais de 10 anos aqui no posto. É o posto mais fiscalizado de Limeira. É o nosso. Já veio aqui mais de 19 vezes a ANP em 9, 10 anos. E dezenas de outros órgãos fiscalizadores. Nós estamos aqui abertos, para quem quiser que a gente faça o teste, nós estamos aqui para atender e mostrar a nossa lisura. Fica um clima, fica um clima um tanto quanto chato, Kleber. Teve uma, há cerca de uns 4 anos, houve um problema no posto. O posto chegou a ser lacrado por cerca de 24 horas, ou 48 horas, mas nessa questão, da forma como está sendo compartilhado, isso causa uma chateação? Muito. Na época que houve aquele problema, foi na época das eleições, houve uma sabotagem, e nós provamos, é tanto que rapidamente nós conseguimos provar, e o posto continuou funcionando normalmente. E agora, é essa perseguição, porque nós não paramos, nós conseguimos o combustível, e nós continuamos trabalhando. E isso deixou muita gente chateada, por quê? Porque, não que nós não apoiassemos a greve dos caminhões, nós apoiamos, mas também, nós temos o direito de ir e vir. As pessoas têm o direito, se tem o combustível para vender, e vivo disso, eu vou vender o combustível, não vou deixar me abater, por causa desses fake news, por causa dessas mentiras. Eu vou só falar uma frase para você, a mentira, ela pode, ganhar por um período, por um momento, mas a verdade sempre vence, a verdade sempre vence. Então, eu não tenho por que me queixar, e eu vou só trabalhar. Como veículo de comunicação, como serviço jornalístico, que a gente presta na cidade de Limeira, como obrigação, a gente tem que vir até o local, para mostrar, de fato, o que está acontecendo. O vídeo, que circula nas redes sociais, principalmente via WhatsApp, é um vídeo de 2013, o fato que aconteceu há cinco anos. Portanto, ocorreu esse fato, o Kleber chegou a ser agredido, como ele mesmo relatou, mas isso há cinco anos atrás. Quanto à acusação, de que ele coloca água no combustível, não há registro policial quanto a isso. E nós viemos aqui, justamente para poder dar voz a ele. Afinal, é isso que a gente vai fazer. Aliás, estou convidando você agora, para fazer o teste, se você puder gravar esse teste, seria ótimo, para que a gente coloque aqui, de forma clara para as pessoas, a forma que nós trabalhamos. Está ok? Vamos lá, vamos mostrar esse teste. Vamos lá, vamos mostrar esse teste, então. Dá para você ver a temperatura aqui? Esse risquinho embaixo é 25, o de cima é 26. Está conseguindo ver? Uhum. Debaixo do 800 tem 1, 2, 3, 4. Está vendo? Isso quer dizer que deu 804 de peso. Na tabela 26, eu vou encontrar o número 805, 801, 801, 801, 802, 802, 803, 803, 803, 803, 804. Qual que é o resultado de 804 na tabela de 26 de temperatura? Essa quantidade de álcool? Essa quantidade de álcool tem 93,3. A porcentagem de álcool dessa amostra é 93,3%. O permitido é quanto? O permitido mínimo é 92,5. E o máximo? 94,6%. Sempre de olho no que acontece? Aqui em Limeira, Lucas Claro, para o Rápido No Ar.